E finalmente chegou a hora de você descobrir como integrar o WhatsApp ao seu portal de delivery ou loja virtual. Fala, Techers! Hoje, com certeza, esse aqui é um dos vídeos que vocês mais me pedem, que é como integrar o WhatsApp a um portal de delivery ou até mesmo a loja virtual. Inclusive, se você quer vender lanches e comidas online, dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui no card que eu mostro como você pode fazer isso. A ideia hoje é o seguinte, eu vou mostrar para vocês seis maneiras de você integrar o WhatsApp ao WordPress, que é a plataforma que serve como base tanto para a loja virtual quanto para o portal de delivery. E depois vocês vão escolher qual destas seis soluções merece uma continuação. E daí eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo no próximo dia 17 de junho de 2020 com o plugin ou com a solução que ganhou mais comentários aqui embaixo desse vídeo. É uma forma de você participar do conteúdo e eu também saber o que você quer realmente ver aqui no canal. E aí acho que fica legal para todo mundo. Então vamos lá, vamos ver como o WhatsApp fica realmente integrado a uma loja virtual ou delivery. Eu vou começar pela solução mais simples, que é a criação online de um widget, onde você coloca em qualquer parte da sua loja virtual ou delivery. O nome desse criador de widget ou desse criador de botão de WhatsApp é WhatsApp Chat, um nomezinho bem simples. E a ideia é que o seu usuário, o seu cliente clique no botão e já entre em contato com você. Não tem integração nenhuma com o carrinho, não tem integração nenhuma ali com o pedido que ele está fazendo. Mas é uma forma dele ter um contato direto com você. De repente, eu estou pedindo esse produto aqui, está em estoque, esse lanche aqui é bom mesmo? O que os clientes falam? A criação do widget é super tranquila. Aqui na página do próprio WhatsApp Chat você tem a ferramenta de criação. Então, você só define o template que você quer utilizar, define algumas coisas como o número do seu celular, pode ser um WhatsApp comercial ou pessoal, e depois você vai personalizando com os elementos visuais que você acha legal. E no final, ele gera um código aonde você coloca ali no seu sidebar via widget, em qualquer parte da sua loja, do seu site ou do seu WordPress. Agora, nós vamos para a única solução que é paga aqui dessa lista que eu estou trazendo para vocês. O legal desse order on WhatsApp é que ele é integrado ao e-commerce. Então, se você tem uma loja virtual ou um delivery que está rodando ali com o e-commerce por trás, você tem como fazer que o pedido chegue pelo seu WhatsApp ou no seu WhatsApp. Aqui no site, na página oficial, você tem como ver como funciona, tem como descobrir como configura. E o legal é que tem bastante informação. Então, de repente, só de olhar aqui você já resolve todas as suas dúvidas. Mas é sempre legal também ter a opção de ver eu fazendo. Então, aí deixa no comentário caso você queira que eu mostre. Mas aqui, no vídeo de demonstração, ele mostra que o usuário já faz a compra e no final, quando ele vai finalizar aqui a ordem, o pedido, já abre o WhatsApp com as informações do que ele pediu e chega para você na hora. Assim, você pode já dar andamento ali na solicitação do seu cliente. Mas ele custa 25 dólares. Para o que ele faz, 25 dólares é um investimento super bacana. Então, eu acho que é legal. Mas é o seguinte, caso esse aqui seja o plugin ou a solução mais votada, eu vou entrar em contato com os criadores, com os desenvolvedores e eu vou tentar também alguns cupons de desconto. Mesmo não sendo um investimento muito alto, qualquer desconto é sempre bem-vindo. Mas o legal deste plugin específico é que ele faz a parte do checkout, o processo de checkout. Ou após o checkout, ele faz o envio do pedido para o WhatsApp. Então, o cara foi lá, entrou no seu site, escolheu o lanche ou escolheu ali a roupa que ele queria, fez o pagamento, o pagamento deu ok lá no Gateway, ele já manda para você a ordem, o pedido. Chega no WhatsApp e assim você pode dar andamento em todo o processo. E a nossa terceira solução é um plugin super legal que tem versão free, totalmente grátis e também a paga que custa 5 dólares. Então, é um investimento menor ainda do que o anterior. O legal é que ele cria um botão de chat para o seu cliente ou para a pessoa que está na sua loja ou no seu delivery, entrar em contato direto com você no momento da compra ou até mesmo antes da compra. É uma forma até de você gerar alguns leads ali, algumas intenções de compra. O legal é que a instalação dele é super tranquila, a configuração também é super tranquila. E como eu falei, se você quiser os recursos premium, se você quiser que ele tenha mais do que o normal, mais do que ele já oferece gratuitamente, você pode comprar uma licença por 5 dólares. Então, é super baixa, é um investimento super pequeno perto de outros que a gente tem que fazer aí para criar uma loja. E olha aqui no vídeo que ele apresenta o chat, o plugin, ele tem várias configurações. Então, olha só que bacana. Ele cria lá o botãozinho que funciona tanto na versão desktop do seu site, da sua loja, quanto no mobile, no celular. E você pode configurar praticamente qualquer coisa. E daí, na hora que o seu cliente estiver ali no carrinho de compras, ele já pode até entrar em contato com você. Isso que eu achei legal. E aqui temos um plugin bem interessante. O seu usuário pode comprar no site ou então fazer o pedido e a compra pelo próprio WhatsApp. Então, o que ele faz? Ele cria um botão lá na sua página de produto, lá no seu produto, e ele dá a possibilidade para o seu cliente comprar pelo WhatsApp. Ele clica aqui, você já personaliza uma mensagem, isso que é bacana, essa mensagem que vai aqui pode ser personalizada, e ele inicia a conversa com você. Olha como é bacana. Lógico que daí você tem que fazer todo o processo de venda pelo WhatsApp, não pela plataforma. Mas já é também uma solução bem interessante para integrar toda a sua loja ao WhatsApp. Porque às vezes o seu cliente quer apenas conversar com alguém, quer ser bem atendido. E esse one-click chat to order, eu acho legal, porque se você tiver um restaurante físico, né? Se você tiver um restaurante em algum lugar, você pode fazer vendas pelo próprio WhatsApp. Daí a pessoa compra e você vai lá com a maquininha, né? O entregador leva a maquininha de débito ou crédito ou ticket, e já faz ali a cobrança e entrega o produto. Então é uma forma bem interessante aí, mas é um modelo de negócio diferente. Porque não está integrado à plataforma, está integrado ao seu jeito de vender. Então se você quer vender por WhatsApp, eu acho que é um plugin que vale muito a pena ser visto e até dar uma estudada melhor nele. Os dois últimos plugins são os mais simples. Eles servem unicamente para você criar um botãozinho ali na sua página, na sua loja, ou no seu delivery, para o seu usuário enviar uma mensagem via WhatsApp. Esse primeiro aqui, que é o Join Chat, você tem várias formas de personalizar esse botão. Então, você inclusive tem alguns complementos para o plugin, só que daí é aquele negócio. Alguns são pagos, outros são gratuitos, então aí você tem que escolher se vale a pena. Mas essa aqui, o Join Chat, é legal que é uma solução diferente daquela do Idit, lá que foi o primeiro que eu mostrei. Porque lá você cria tudo online e depois pega um código e cola. Aqui não, aqui você tem um plugin exclusivo para fazer este botãozinho. E ele tem ali algumas personalizações que você pode utilizar e também tem templates, tem forma de você deixar ele com uma carinha mais legal. Isso aqui é como se fosse uma central de helpdesk, como se fosse sua ajuda online. Você está ali fazendo a compra, surgiu uma dúvida? Em vez de você ter uma plataforma ali de chat ou de suporte online, você tem ali uma forma dele falar com você diretamente pelo WhatsApp. Então, eu acho que vale muito a pena. Ele também é integrado a outras plataformas, ele tem várias outras coisas bem interessantes e tem muita gente utilizando esse plugin. Então, quer dizer que tem muita loja aí que está achando que é bacana e que ele é legal. Mas, como eu falei, ele é super simples, não tem nada de mais, mas, mesmo assim, é uma solução interessante para você conhecer. E esse plugin é indicado para quem não quer ter muito trabalho, quer apenas instalar lá um chat, um suporte online, e use o WhatsApp como base, como plataforma. Então, mais uma vez, você instala o plugin, não precisa fazer grandes configurações, você só precisa definir qual o seu número de telefone para a mensagem chegar. E o botãozinho aparece ali na sua página. E daí você também escolhe qual template você quer usar, qual o botãozinho ali, né? Qual... Se você quer um botão do WhatsApp grande, se você quer só uma palavra chat. Enfim, aí ele é bem simples, ele é bem fácil de ser utilizado, só que, como eu falei, é só uma forma de você ter um contato mais direto com o seu cliente ou usuário. Muito louco, hein, Tech? Foram cinco plugins e um gerador de widget apresentados nesse vídeo. E tudo para integrar o WhatsApp à sua loja virtual ou portal de delivery. Quem vai ganhar uma continuação é você que decide, deixando o seu comentário com o nome do plugin ou do gerador que você quer ver aqui na próxima quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!